Caía tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos a lua Tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mataborrão do céu Chupavam manchas torturadas Que surfavam o lão O bêbado com chapéu copo Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora A nossa pátria mãe gentil Música Música Música